Olá a todos, espero que esteja tudo bem, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. No dia de hoje quero partilhar convosco os erros mais comuns nos cuidados de pele durante o verão porque estamos mesmo a entrar na época mais quente do ano e é muito comum estes erros serem cometidos durante esta época e portanto, para evitar que tal aconteça, eu queria partilhar convosco quais são os erros mais comuns e como os resolver. O primeiro erro tem tudo a ver com a proteção solar. Seja não aplicar proteção solar suficiente, seja não reaplicar a proteção solar seja estarmos só a contar com o nosso protetor solar para nos proteger da radiação. Há todo um tipo de comportamentos que são ainda mais importantes durante o verão porque se é importante proteger a pele que está exposta durante todo o ano a verdade é que no verão não só há muito mais pele exposta nós próprios temos comportamentos que nos expõem mais à radiação solar como ir para as planadas, ir à praia, passear no exterior, etc. Como também a própria radiação está mais forte, sobretudo a radiação UVB está mais forte durante esta altura do ano e portanto, há vários cuidados que são necessários. O primeiro passa por aplicar proteção solar suficiente em todas as zonas que estão expostas. Portanto, se habitualmente já aplicam protetor solar no rosto, pescoço, nas costas das mãos, ótimo. Não se esqueçam é que nesta altura também é muito importante se vocês usarem saias, vestidos, calções, mangas curtas, decodes, proteger também todas essas zonas da radiação solar aplicando o protetor solar. Depois, aplicar protetor solar suficiente. O protetor solar não é um iluminador, ok? O protetor solar é para se aplicar na quantidade certa. Normalmente, para garantir que aplique o suficiente no rosto, eu costumo fazer três linhas com o protetor solar para aplicar em todo o rosto. Normalmente, duas, se forem bem cheias, é o suficiente para o rosto e depois mais uma para o pescoço. No entanto, muitas vezes eu não sei se estou a fazer a linha grossa o suficiente, se é que me entendem, então eu prefiro fazer três para garantir que estou a aplicar o suficiente. E é também importante reaplicar. Portanto, seja, por exemplo, no corpo, se estiverem na praia, reaplicar sempre o protetor solar que aplicaram várias vezes ao longo do dia em todo o corpo. Se for uma questão do dia-a-dia, que estão no vosso dia-a-dia de trabalho ou do que seja, pelo menos as áreas mais expostas é sempre importante reaplicar. A nível de reaplicação do rosto, se tiverem maquilhagem pode ser um pouco mais complicado. Podem sempre optar por aplicar um pó ou um spray ou bruma para fazer a reaplicação da proteção solar. Essas formas não são tão viáveis de proteção solar. Nós não conseguimos uma camada tão uniforme de protetor solar a aplicar um pó ou uma bruma. No entanto, é sempre melhor do que não reaplicar. E se tivermos o cuidado de aplicar novamente a quantidade suficiente, podemos na mesma ter um bom efeito. Não devem ser a vossa única fonte de proteção solar, mas sim uma forma de reaplicação. Outra forma e uma que eu gosto de utilizar é muitas vezes aplicar um protetor solar com cor, principalmente no rosto, que me evita ter que usar maquilhagem. E portanto, aplico o protetor solar com cor, aplico um pouco de blush em creme e depois posso reaplicar novamente o protetor solar e o blush em creme ao longo do dia, se assim for necessário. Eu tenho aqui um vídeo com uma maquilhagem super simples, com protetor solar, se vocês quiserem espreitar. E a terceira forma de proteção solar é sempre evitar a exposição tanto quanto possível. Portanto, mantermos-nos à sombra sempre que for possível, utilizarmos um protetor, um chapéu solar que tenha filtro ultravioleta se estivermos na praia e também utilizar chapéus, óculos de sol e sempre que possível manter uma manga mais comprida ou peças de roupa com mais cobertura, que tenham tecidos leves para que a pele possa na mesma respirar e não ficarmos demasiado suados, mas ao mesmo tempo acabam por dar alguma proteção a extra a pele para não estar tão exposta. O segundo erro muito comum é acreditar no mito do eu queimo mas depois bronzeio. Queimar é sempre mau, mau, mau. Nós nunca devemos querer apanhar um escaldão, nunca devemos querer ficar com aquela sensação de pele queimada porque se o próprio bronzeado em si, obtido de forma natural e cuidadosa com proteção solar já pode significar alguns danos para a nossa pele. Obviamente nós não somos homens das cavernas, nem somos ermitas completos que nunca vamos estar ao sol nem nada do género. E portanto, para mim, desde que as pessoas tenham o cuidado de aplicar proteção solar e de reaplicar quando possível e tentarem evitar muita exposição, se as pessoas tiverem esses cuidados e ficarem um pouco bronzeadas, não é por aí. E, obviamente, eu acho que não temos que chegar a extremos. Mas há muitas pessoas que, principalmente naqueles primeiros dias em que a pele ainda não teve qualquer exposição solar, ah, é normal, eu fico sempre vermelha e depois fico bronzeada. Não, ficar vermelha é sempre mau, apanhar um escaldão é sempre mau. Por muito que o tenham feito ao longo dos anos e os danos que isso vai implicar a nível do DNA e possível cancro da pele futuramente, fotoenvelhecimento precoce, etc. é sempre mau. Se querem ter um pouco de cor realmente, o mais indicado será optarem por produtos autobronzeadores. Já existem imensos no mercado. Tentem escolher um com uma lista mais minimalista de ingredientes para evitar outros problemas de irritação e coisas do género. A Clarins até tem umas gotas que se podem juntar aos nossos próprios cremes, que são uma boa opção. Mas evitem mesmo os escaldões porque não vos vão ajudar nem beneficiar em nada. O terceiro erro super comum é aplicar perfumes ou desodorizantes que têm álcool na composição, antes de nos expormos ao sol. E isto é muito comum, por exemplo, às vezes quando vamos para a praia, estamos de férias, temos o hábito todos os dias de manhã de aplicar um pouco de perfume e depois a fazemos na mesma quando vamos para a praia, ou até o desodorizante, ou muitas vezes temos uma casa com piscina ou com jardim, estamos no nosso dia a dia, aplicamos perfume e depois vamos apanhar sol, ou até mesmo numa esplanada durante a hora de almoço. O álcool e o perfume no geral podem causar alguma irritação na pele quando em contacto com o sol e não só a irritação é desconfortável, obviamente, mas também, posteriormente, quando a nossa pele sofre a irritação, podemos ter hiperpigmentação que é causada por essa irritação, portanto ficamos com uma mancha na zona onde ocorreu a irritação e, portanto, é sempre bom de evitar, tanto pela irritação em si, como pelas manchas que podem ficar depois. E, portanto, tenham o cuidado de, se querem aplicar desodorizante, tentem encontrar uma opção sem álcool, principalmente se costumam utilizar coisas sem mangas e assim, e as axilas estão muito expostas. Se estiverem na praia, obviamente, porque em princípio estarão de biquíni ou alguma coisa do género. E, em relação ao perfume, é melhor aplicar na roupa do que na própria pele. E, na minha experiência, aplicar na roupa também faz com que o cheirinho dure mais tempo e, portanto, eu também, sendo uma pessoa com uma pele mais atópica, sempre tive mais o hábito de aplicar o perfume na roupa ao invés de aplicar na pele. É algo que vocês podem, sem dúvida, fazer durante os meses de verão. O quarto erro muito comum é parar de utilizar determinados produtos ou tratamentos durante o verão por causa do receio da sensibilidade solar. Claro que a sensibilidade solar é uma realidade. Muitos ingredientes cosméticos que utilizamos, como, por exemplo, o caso dos AHAs, o caso do retinol e por aí fora, podem aumentar a sensibilidade da nossa pele ao sol, aumentando o risco de termos um escaldão. É muito importante não cairmos no erro, principalmente se os produtos que estamos a utilizar são, no caso de um tratamento propriamente dito, por exemplo, no caso do tratamento do acne. Uma coisa ainda assim é estarmos a tentar prevenir o envelhecimento utilizando produtos com retinol e ácido glicólico, por exemplo, e ponderarmos parar a sua utilização durante o verão para evitar essa sensibilidade solar. Eu tenho um vídeo todo sobre isso, eu deixo aqui caso vocês não tenham visto. E aí, apesar de poder não fazer sentido, porque o mais importante é protegermos a pele do sol, e isso também vai contribuir para a nossa prevenção do envelhecimento, mas, sobretudo, quando é a nível de tratamentos de acne, há muitas pessoas que têm que utilizar produtos tópicos ou até produtos de ingestão oral para o tratamento do acne e param o tratamento nesta altura. E, de facto, isso pode interromper, de facto, o tratamento e até causar uma regressão nos progressos que já tinham sido feitos e causar o reaparecimento de muitos problemas que, se calhar, já estavam mais controlados. E, portanto, nesta altura é importante manter os tratamentos e ter consciência, quando da exposição solar, com todos os cuidados que eu já referi no primeiro ponto, como aplicar proteção solar, reaplicar proteção solar e estar na sombra, usar chapéus, peças mais longas sempre que possível, evitar a exposição solar quando não for mesmo necessária. E também, nestes casos, pode-se optar por uma suplementação oral de proteção solar, que não substitui o uso do protetor solar. Temos, por exemplo, os suplementos da Heliocare, que têm polipodomos leucotomos, ou leucótomos, como quiserem dizer, que realmente têm uma grande capacidade antioxidante e pode ajudar a prevenir esta sensibilidade extrema e esta alergia solar, mas, sobretudo, ter o cuidado com o sol e manter o tratamento tanto quanto possível. O quinto e último erro muito comum durante o verão é as pessoas irem de férias ou exporem só o sol, logo após tratamentos, como, por exemplo, peelings e lasers e assim, ou mesmo quando estão a fazer, por exemplo, um tratamento de luz pulsada para depilação, para efeitos depilatórios. E, de facto, não só a pele está mais sensível depois de terem feito um peeling, e, portanto, se não tiverem todos os cuidados de se exporem ao sol, poderem causar bastante hiperpigmentação ou agravar a hiperpigmentação. Mas, por exemplo, se estiverem a fazer tratamentos com laser ou com luz pulsada ou assim, a alteração no vosso tom de pele pode implicar problemas a quando da repetição do tratamento. Por exemplo, imaginem um tratamento de depilação ao laser que vocês vão fazer, vocês vão a uma sessão, a máquina está configurada e as vossas informações estão detalhadas em relação à vossa cor da pele e tudo mais, para dar a luz pulsada necessária para o efeito, ou o laser necessário para o efeito. E depois vocês vão para uma segunda sessão, mas, entretanto, foram de férias e bronzearam-se e não sei o quê. Isso vai alterar a vossa cor de pele e pode até induzir uma queimadura a quando da utilização do equipamento, porque a informação que lá estava era uma informação de um tom de pele diferente. E, portanto, se forem fazer o tratamento, informem a técnica que está a fazer o tratamento de que a vossa pele está mais morena, porque ela não tem obrigatoriamente que saber que vocês, entretanto, apanharam sol, e normalmente eles recomendam evitar apanhar sol, e ao mesmo tempo, obviamente, evitem apanhar sol. Se fizerem qualquer tipo de tratamento estético que envolva lasers, peelings, etc., o ideal é mesmo evitarem apanhar sol o tanto quanto possível. E pronto, eu espero que este vídeo tenha sido útil e algo interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho mais alguns vídeos, assim, de tópicos de verão que vou partilhar nos próximos tempos, porque estamos na época de verão, pelo menos aqui em Portugal. E, portanto, eu espero que estas dicas vos ajudem. Se tiverem algum vídeo que gostariam de ver dentro deste tipo de temáticas, deixem as sugestões lá em baixo nos comentários, por favor. Façam um gosto, por favor, se gostaram do vídeo. E eu vejo-vos no próximo. Tchau!